Daí galera que adora um desconto. Não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas do Brasil, atualizadas diariamente em nosso site. Muito mais economia em suas compras online. O assunto hoje é para você que está precisando trocar os pneus do carro, e para ajudar a grana tá curta. Antes de cair nós modelos remolda a vida. E ver seu carro andar assim. Pulando feito cabrito. Nós temos uma solução boa e barata, os pneus Ultimax da General Tire. Conheça as vantagens e desvantagens dele, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim que tem dica de oferta de como comprar esses modelos com desconto. Quem está à procura de pneus baratos para seu veículo, certamente já encontrou algum pneu Ultimax em seu campo de busca. O pneu Ultimax é fabricado pela General Tire, uma empresa há muitos anos no mercado de pneus. É uma empresa norte-americana, e hoje é comandada pela Continental. A marca, inclusive, é patrocinadora de eventos esportivos como a Nascar. Então a General Tire, é considerada a segunda linha da marca Continental. Indica que são produtos com preços mais baratos, mas que ainda mantém muitas características positivas, uma vez que está ligada uma grande marca. Inclusive, quando se acha pneus Ultimax do mercado, eles geralmente vêm com a denominação, Ultimax Bicontinental, reforçando para o consumidor a ligação das duas marcas. Como diferencial nestes pneus, você encontra as seguintes vantagens. Indicador de alinhamento, e de momento de troca. Baixo ruído ao rodar, graças à tecnologia acústica. E preço bom. Agora confira os principais modelos da marca vendido no Brasil. A linha General Ultimax RT, é indicada para veículos de passeio. Esse pneu vem com dois diferenciais. O primeiro é o chamado, Visual Alignment Indicator, que indica se o alinhamento do pneu está correto, contribuindo para maior durabilidade e menor gasto de combustível. O segundo diferencial está no, Replacement Tire Monitor, que é indicador na banda de rodagem de quando o pneu deve ser trocado, dando segurança ao motorista sobre os pneus. As linhas da General Tire Ultimax, são consideradas as primeiras no Brasil a ter esse dispositivo de monitoramento de desgaste, indicando o momento de troca na banda de rodagem. A linha General Ultimax HP, possui um preço ligeiramente mais alto do que a anterior. De acordo com a marca, essa linha é dotada de modulação de som com tecnologia acústica, ou seja, o pneu é bastante silencioso ao rodar. Essa linha também vem com os diferenciais do General Ultimax RT, tanto de alinhamento quanto de troca. A linha General Ultimax UHP, está disponível para usar os, 15, 16, e 17, sendo considerada a união das linhas anteriores em benefícios. O preço baixo continua sendo uma característica importante. Além disso, essa linha possui uma construção mais robusta. A desvantagem, fica por conta dos mesmos fatores já apontados nas linhas anteriores. Durabilidade não tão grande, e pouca aderência em pista molhada. O que achou de todos esses modelos? Aproveite os links promocionais do cupom mestre na descrição do vídeo. Também temos opções de ofertas pelo QR Code na tela. Não deixe de visitar nosso site, nele você encontra os melhores cupons de desconto das maiores lojas do Brasil. Muito mais economia em suas compras online. Até o próximo vídeo.